Ai, 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 salve, salve, rapaziada! Eu nem ia gravar esse vídeo, mas já que estou aqui, deixa o like no vídeo aí, pra gente voltar com os conteúdos pra vocês, e se inscrevam no canal. O motivo desse vídeo, vai ser um vídeo diferente, vou conversar com vocês, vou abrir aqui o jogo, mas o motivo foi um post que me enviaram do Twitter. Eu não tenho Twitter, nunca tive, mas uma página, um fã-clube do Gia Santiago fez um post sobre mim, o post é esse aqui, onde fala ah, que saudade que eu tenho do Masca, mas que bom que ele está longe dessa cena e da negatividade da cena e está vivendo melhor. E nisso tem muitos comentários, muitos retweets, e eu vi o carinho que as pessoas têm por mim. Muita gente falando que tem saudade das músicas, que tem saudade dos vídeos, dos conteúdos, muita gente falando que eu salvei a pandemia delas, né, com o conteúdo que eu criava, e aí eu senti a necessidade de fazer esse vídeo e explicar para vocês o porquê eu me desvinculei da cena do trap. Não 100%, mas eu realmente me afastei de quase todo mundo, mudei de estado e vou explicar aqui o porquê. Mas eu vou voltar com o conteúdo para vocês. Músicas eu não abandonei e já vou entrar nessa questão já já. Mas vamos lá. Mas para contextualizar o que eu vou dizer aqui, eu vou deixar alguns vídeos de algumas pessoas da cena falando algo sobre mim. Caralho, mano, você estrobou o Ronaldinho hoje na casa dele? Por estar alegre. É isso que eu... Quem fez a ponte para você colar, fazer o som? O Masca. Caralho, o Masca é filho da puta, né, mano? O Masca é filho da puta. O Masca, ele está virando, sabe, aqueles negrões... Filha da puta. Tem uma representatividade muito foda para a cena, dos negrão? Não, isso sim, mano. Isso não tem como negar, tá ligado? Ele está pica, né, mano? Ele é um maluco que está, tipo assim, à frente, está pensando em várias paradas. Parabéns, seu filho da puta. Masca, você é o cara, cachorro. E ele te dá um presente legal lá, que eu vi na hora que você estava gravando. A oportunidade de eu ir. Aí eu já vim para cá, tá ligado? Daí, dali, eu já, mano, vou achar minha casinha, meu lugar. Dali, eu já... Cara, que doideira, moleque. Nunca imaginei... O Young Masca, ele movimenta muito, né, moleque louco? É louco, mano, porque... Às vezes, as pessoas meio que tratam ele, meio, tipo, ignoram, dá uma ignorada. Mas, assim, mano, ele é um mano que ergue várias pessoas da Miguelagem, tá ligado? Tipo assim, mano. Ele fortalece muita gente, mano. Muita gente. E eu acho que, mano, boa parte do meu alcance, assim, também, mano, eu devo muito a ajuda dele, assim, tá ligado? Ele promoveu muita coisa, assim, naquela época ali. Tipo, antes até. Que, mano, moveu pra caralho. Teve desgraça a gangue, assim. Então, aquele dia significou várias coisas pra mim, tá ligado? Primeiramente, tipo, o Masca, né, mano? Muito obrigado, irmão. Primeira vez, publicamente, que eu agradeço. Mano, muito obrigado. Tipo, sei lá. Fico até meio emocionado, viado. Porque as pessoas, elas pensam demais pra fazer as coisas, tá ligado, mano? O mano não pensou duas vezes antes de me chamar, tá ligado? E eu tive a oportunidade de levar um irmão meu, você tá ligado? Foi um bagulho muito louco, mano. Muito louco. Quantas vezes eu assisti o Ronaldinho da minha goma, tá ligado? Foda pra caralho, né, mano? Tu foda, viado. Eu fiquei segurando porque, tipo, né, tu botou ele dentro da tua realidade, você aliado, que vai ser um bagulho distante. E o Masca me botou lá, viado. Por isso que eu falo, o Masca me salvou várias vezes, viado. Tá ligado? Me salvou várias vezes, viado. Vários momentos que vários caras cagou pra mim, tá ligado? Esse foi o momento, tá ligado? O momento que ninguém sabia, mas tava sendo difícil pra mim, tá ligado, mano? Eu não sabia o que eu ia fazer, eu tava no meio da pandemia, não tava lançando nada. O Masca foi o único cara que lembrou de mim, tá ligado, mano? Que me deu uma oportunidade, diversas vezes e mais uma vez me salvou, tá ligado, mano? E ainda pude levar meu parceiro, mano. Foi um dos dias mais loucos da minha vida, mano. O Masca e o Ronaldinho mostraram pra mim que, pai, posso ter a grana que for, mano, tá ligado? Posso ter a grana que for. Eu vou continuar sendo eu mesmo, tá ligado? Eu vou continuar trampando pra que seja assim, transformações, pra que eu possa levar meus parceiros pra esses rolê, pra que eu possa fazer coisas como o Masca fez por mim, tá ligado? Não é demagogia não, viado. Eu sou muito grato a você, viado. De verdade, mano. Você me salvou várias vezes, mano. Várias vezes, mano. Várias vezes mesmo. Se não fosse a desgraça, eu não sei, mano. Tá ligado? Se não fosse esse corre também da tropa, eu não sei. Não sei. Porque a pandemia foi foda. Era isso que eu tinha pra falar, certo, rapaziada? E eu não poderia deixar de agradecer ao mano que mudou a minha vida, que foi o Masca, certo? Masca, eu te amo, meu mano. Você mudou a vida desse jovem negro aqui, certo, mano? Você me mostrou o lado empreendedor da coisa. Certo, mano? Eu sou muito grato por você, muito grato pelas palavras que você me deu lá na sua casa, quando a gente se conheceu ainda. Você foi um mano monstro pra minha evolução. O Masca é um mano monstro, rapaziada. Ele é um mano que, mano, as pessoas deveriam escutar mais ele. Ele devia dar aula, devia dar... Sei lá, mano. Foda-se. Eu pagaria pra escutar mais o Masca, tá ligado? Muito obrigado, Masca, por tudo que você fez por mim, por todas as ideias que você deu pra mim, os puxão de orelha. Tô terminando meu ano com dois carros, cuzão. Quando eu fui na sua casa aí, eu tava com o carro, ele tava quebrado, sem retrovisor, e hoje eu tô com dois carros importados, certo? Ano que vem eu vou ter um carro mais da hora ainda, mano. Pode ir pra, mano. Graças a você. Muito obrigado. Então é isso. Os vídeos tá aí. Agora vamos entrar nos assuntos. Eu até fiz um... Um roteirinho aqui. Vou ser pai. Mês que vem meu filhote nasce. Então, só pra vocês. Eu acho que nem todo mundo sabe, mas eu vou ser pai, galera. Agora, porque eu saí da cena. No próprio post lá do Twitter, explica um pouco sobre isso, né? O próprio... A própria pessoa fala. Que bom que o Máscara tá longe dessa cena e da negatividade dela. E realmente, é verdade. É muita negatividade, é muita falsidade, é muita inveja. Vocês que estão de fora, não imaginam o tanto de boicote que tem, o tanto de inveja, o tanto de falsidade mesmo. Tipo, falsidade ao nível extremo. E isso foi o que fez eu me afastar, porque eu sempre prezei pelas amizades, além do hype, além de música. Eu sempre fui mais amigo do que hype, sabe? E sempre prezei em ajudar, estender a mão pra todo mundo. Sempre quis ver todo mundo bem. E nem todo mundo é dessa forma. Principalmente na cena. Na nossa cena, é um... um puxa-tapete danado. E pessoal, o que me deu essa liberdade também de me afastar da cena foi a minha qualidade financeira, tá? Eu fui um dos primeiros a ganhar dinheiro no meio da cena. E eu investi. No começo do trap, bem no começo, eu vou explicar aqui onde eu ganhei meu dinheiro, onde eu fiz meus primeiros milhões. Mas no começo da cena, eu já... era um dos que mais ganhava dinheiro. Eu já ganhava 30, 40 mil por mês. Por quê? Não com a música. A música eu ganhava, mas eu ganhava pouco. Mesmo sendo um dos caras que fez mais música no trap. Se você entrar no Spotify lá, vai ver que tem mais de 100 músicas. Então, tipo assim, só que eu tinha canal no YouTube de trap, né? Fazia rappers polêmicos, falava sobre... sobre a cena dos Estados Unidos. E nisso, os meus vídeos batiam mais visualizações que as músicas no cenário do trap nacional. Então, nisso, eu já comecei a ganhar um dinheiro. Logo no começo da cena, já ganhava 5 mil dólares, 6 mil dólares, 7 mil dólares por mês, fazendo vídeo para o YouTube e fazendo música. Então, foi ali que eu comecei a ganhar um dinheiro. Nisso, eu já comecei a juntar para investir. Só que era um dinheiro, mas não era tanto. Era muito, mas não era algo, tipo assim, milhões. Era 20 mil por mês, 30, 35. Para a cena do trap, era um dinheiro bom. Onde veio os meus primeiros milhões? Foi onde eu passei muito preconceito. fui um dos primeiros a ganhar dinheiro, mas eu sofri bastante por isso, porque eu fazia YouTube, TikTok, Kawai, podcast, eu fazia tudo. E nisso, o pessoal me zoava bastante, o pessoal da cena. Não, porque é trap YouTuber, trap é TikTok, trap é não sei o que, isso e aquilo. Só que tudo que eu fiz, 5 anos atrás, eles fazem hoje. só que passariam que, como é? Passariam que acordar cedo, beber água limpa, certo? Tudo que eu fiz, antigamente, eles fazem hoje. E hoje eu nem preciso fazer mais. Só que eu sofri um preconceito danado. Aí, onde foi o meu primeiro milhão? No TikTok. Em 2020, eu já andava de Maserati. Tá ligado? Em 2020, na cena, eu já andava de Maserati. Meu primeiro milhão foi no TikTok. juntei para investir. Como assim no TikTok? Quando o TikTok veio para o Brasil, veio não, ele era um outro aplicativo e mudou o nome. Eu fui e virei capitão do TikTok, onde você convidava as pessoas e ganhava por isso. E eu criava bastante conteúdo no TikTok, conteúdo de dublagem, de filme, quem acompanha aí sabe. Isso falava, galera, baixa o TikTok e usa meu código lá. Nisso eu ganhava dinheiro. Foi onde eu juntei meu primeiro milhão para investir. Kawai, ganhei dinheiro também. Não tanto quanto o TikTok, só que ganhei um dinheiro bom. Depois, foi com o banco. Banco Pan, PMG, Santander e Nômand. Aí eu ganhei alguns milhões também divulgando o banco. E nisso, eu só juntando para investir. Depois, podcast. Fiz o podcast. O podcast em si não dava tanto dinheiro. Dava um dinheiro bom, tipo 200 mil por mês, 150, só que tinha que dividir. Para mim, para o Fabio, para o Flow, para um monte de funcionário. E aí eu tive uma visão que foi o quê? Pô, as pessoas me copiam, pegam cortes do meu podcast e colocam no canal delas. O que eu vou fazer? Eu vou colocar os cortes no meu canal próprio. Nesse canal aqui que vocês estão vendo. Com certeza, quem é inscrito no canal, lembra que há uns dois anos atrás eu postava 20 vídeos por dia nesse canal dos meus cortes, do meu podcast, né? Muita gente até reclamava, pô, o canal agora é só vídeo de corte, era 20, 30 vídeos por dia. Nisso, eu fiz mais de 200 milhões de visualizações. Hoje eu excluí tudo, todos os vídeos de corte, porque não preciso mais e eu quero o canal limpo. Mas na época, eu fiz mais de 200 milhões de visualização, que dá mais de 200 mil dólares. Mais uma quantidade boa de dinheiro. Isso só juntando para investir. depois veio casa de aposta, veio os cassinos. Só que eu não tinha um perfil tão grande para ter um contrato bom com nenhuma casa de aposta, igual os influencers tinham, né? Falei, pô, para mim não compensa, o que eu vou fazer? Falei, pô, tem muita gente grande divulgando casa de aposta. Ah, Neymar, entra aqui não sei o que, fulano entra aqui não sei o que. Só que ninguém explicava como jogar. Ninguém falava o que fazer. Eu falei, pô, eu estou vendo uma brecha aí no sistema. está em alta casa de aposta, todo mundo divulgando, mas ninguém está falando para as pessoas o que fazer. O que eu fiz? Lancei os grupos de inteligência artificial, que é os robôs, automatização. Falei, pô, tem público aí para todo canto de casa de aposta. Vou fazer o quê? Vou lançar meu produto. nunca tive nenhum contrato com nenhuma casa de aposta, mas lancei os meus produtos dentro da casa de aposta. Nisso, vendi bastante, ganhei bastante dinheiro também, ganhei até mais do que os influencers que tinham contrato por mês, vendendo meus grupos. Nisso, mais dinheiro. Isso eu já tinha um montante de dinheiro e só investindo. Ou seja, nisso aí, fiz um patrimônio bom e com a cabeça boa procurei investir. Aí a gente volta para o começo da cena. No começo da cena, eu sempre procurei ajudar todo mundo, sempre procurei unir todo mundo, fazer projeto, igual vocês viram no vídeo aí o pessoal falando. E porque eu nunca tive esse ego e essa vaidade de querer ser maior que os outros ou querer ter algo melhor. Eu queria ver todo mundo bem, mas nem todo mundo pensa dessa forma. Nisso a gente fez a mansão do TREP, eu e o Dani Molo. Primeira mansão do Brasil, quem fez foi eu. Antes de mansão na Aromba, tudo. Qualquer mansão que vocês viram aí, a gente fez antes. Depois que a gente fez, muita gente veio, se inspirou. A gente foi o primeiro a fazer. E dar oportunidade para as pessoas que moravam fora de São Paulo e para o eixo do TREP que era São Paulo naquela época. Nisso também teve o projeto Desgraça Gang, porque eu sempre quis unir todo mundo. e beleza. E a cena foi crescendo, mas eu nunca deixei de fazer minhas coisas, porque eu não nasci para fazer só música. Eu nasci para atuar, para fazer tudo que eu tenho vontade, eu não tenho limitação. Isso a cena foi crescendo, se expandindo e foi entrando dinheiro. E quanto mais dinheiro entrava, quanto mais seguidores e hype as pessoas ganhavam, mais elas mudavam, mais subiam para a cabeça delas e começavam as brigas, começavam a querer ser melhor que o outro, começavam a falsidade, começou muita droga na cena, tipo, só droga em mulher e não é uma vivência minha. Eu sempre fui zoado por causa disso. Máscara não é TREP não, não usar droga, não sei o que, não beber álcool, isso do próprio pessoal da cena. Fala, velho, eu não preciso usar nada disso para provar nada para ninguém não, eu tenho um estilo de vida e é isso, a minha meta é mudar a mudar o caminho da minha família e tá bom. Então, sempre fui zoado por isso. E nisso que a cena foi crescendo e foi ganhando dinheiro, as pessoas foram mudando muita briga. Vocês viram, o que vocês viram não é nem 5% do problema que existe dentro da cena, da falsidade de pegar a mulher dos outros, tipo, os caras não aceitam nem você ter uma mulher. Se você tem um carro, eles querem seu carro, se você tem uma música que estourou, eles querem que a deles estourem mais, se você tem uma mulher, os caras querem pegar sua mulher, essa é a cena do trap. E para mim, já não estava dando mais e como eu falei, eu fui um dos primeiros a ganhar dinheiro e continuo ganhando até hoje e eu não precisava ficar naquele meio ali porque eu sempre fui o cara que tentava ajudar e tentava dar conselho, velho, para de briga, para com isso, para com aquilo, para com isso, vamos fazer isso, vamos focar nisso, só que ninguém muda ninguém e na cena do trap, infelizmente, a maioria está fardada ao fracasso e não é o fracasso de não ter música estourada, de não ter visualização e de não ganhar dinheiro, não é isso não, porque muitos ganham dinheiro, só que eles estão fardados a permanecer na miséria, mesmo ganhando dinheiro, mesmo tendo fama, eles não vão conseguir sair daquele buraco porque a cabeça não deixa tão preso em alguma coisa ainda de querer ficar se provando o tempo inteiro para os outros, querer se provar, sabe, o tempo inteiro e não consegue pensar no futuro e acha que vai ser aquilo ali o resto da vida, não, que eu estou no hype e você manter aqui o resto da vida, não conquista nada, não compra uma casa, não ajuda, primeira coisa que eu fiz, quando eu ganhei dinheiro, comprei minha casa e a casa da minha mãe, comprei a minha casa e a casa da minha mãe, pelo menos a casa da minha mãe tem que garantir, hoje eu estou com 10, 10 casas, então tipo assim, eu vi que não adianta eu tentar remar contra a maré porque a cena ali não ia mudar, então eu mudei, eu peguei e vim para Minas Gerais porque mineiro e baiano é parecido, eu gosto de natureza, eu gosto de mato e minha mulher é daqui de Minas. Agora, questão da música pessoal, eu não abandonei a música, muito pelo contrário, eu estou fazendo um estúdio muito, eu acredito que vai ser um dos melhores estúdios da cena do Trap no Brasil, estou investindo alto em um estúdio dentro da minha própria casa, vai passar aqui um foto e vídeo para vocês. Aí galera, vou mostrar aqui minha casa, já está em construção aqui a entrada, não vou mostrar muita coisa não, mas só para mostrar o estúdio para vocês, aqui tem um cineminha, pá, a gente gosta de assistir um filminho, mas deixa eu ir lá no estúdio, aqui é o quarto game, cadê o estúdio aqui? Esse aqui é o estúdio que eu estou construindo lá na minha casa, na outra casa, certo? Pã, pã, os álbumzinhos ali, e aí do outro lado, lá onde a gente, aqui fica o produtor, e do lado de cá, está o microfone, e fica alguns, alguns, instrumentos, que está até aqui e na minha frente aqui, já aqui em casa. Aí, o estúdio aqui é a minha garagem, está vendo, rapaziada? Aqui é a garagem da minha casa, aí eu tenho esse espaço aqui, e o estúdio está atrás dessa parede aqui, atrás desses capacetes, esse quadrado todo lá é o estúdio, o estúdio está ali para trás, ele entra, vai ter uma portinha lá no canto, lá na frente das motos lá, vai ter uma portinha aqui de correr, aí eu entro lá. Já está na fase de construção, quem acompanha no canal viu, eu estou fazendo um estúdio lá em casa, então não é que eu abandonei a música, vou gravar muitas músicas para vocês ainda, só que eu estou construindo um estúdio. Então, quando eu percebi que a música em si não dava tanto dinheiro, eu falei, pô, tenho que procurar outros caminhos. No próprio YouTube, eu batia uma música de 500 mil, visualização, me dava 50 dólares. Eu batia um vídeo falando sobre música no YouTube, a mesma visualização me dava 500 dólares. Falei, pô, a música, a monetização da música é muito mais baixa que qualquer outra coisa que eu possa produzir. Então, eu vou continuar fazendo a música porque eu amo, mas vou focar onde tem dinheiro também, foi o que eu fiz. E depois que eu foquei na, que eu construí meu patrimônio, eu comecei a investir em imóveis, né? E eu não vou entrar muito aqui no assunto, porque tem vídeo aqui no YouTube mostrando alguns imóveis, tem um que eu falo como eu ganhei 2 milhões em 3 meses, a casa está pronta. Então, pessoal, foi isso que me fez afastar da cena, saí de São Paulo, tenho muitos amigos no rap, no trap, converso com muitos, mas conviver lá no meio, na bolha, não dá, porque é cobra comendo cobra, escorpião, tentando jogar veneno em outro escorpião e não condiz com a minha ideologia. Eu não sou, eu faço trap, mas eu não tenho o que viver no meio de droga aliada, de mulherada, não, minha vibe é outra coisa, eu quero ter meu sítio, eu quero ter não, já tenho, eu quero ter meus animais, que já tenho também, quero ter uma vida mais tranquila, viajei o mundo inteiro com minha família, com minha mulher, com meu filho agora, então o meu estilo de vida é outra coisa e querendo ou não as pessoas ao seu redor vai te influenciar, mesmo você tendo uma cabeça boa, as pessoas ao teu redor elas vão te influenciar diretamente ou indiretamente, então eu falei, pô, não tem como eu ficar em São Paulo, porque se eu ficar em São Paulo eu não vou conquistar o que eu quero e não vou viver a vida que eu almejo, então eu peguei e saí, hoje eu moro numa cidade que tem 50 mil habitantes, não tenho nenhum amigo aqui, o amigo que eu tenho aqui foi o Djonga, que o Djonga comprou uma casa aqui do lado da minha, na real ele comprou uma casa na rua acima da casa da minha mãe, então a única pessoa que eu tenho próximo aqui é o Djonga, que eu estou sempre com ele, com a família dele, ou eles estão aqui em casa, ou eu estou na casa deles, que a gente mora 4 minutos um do outro, só que em São Paulo já tinha muitos amigos, muitas oportunidades de trabalho e eu resolvi dar uma afastada disso para ter uma qualidade de vida melhor. Em março agora saiu um filme pela Amazon, o pai vai estar lá, tem muitos projetos que eu estou trabalhando, começo do ano agora tem dois filmes para gravar também e é isso, fui para a África estudar, eu tinha um sonho de estudar fora, fui para a África estudar, rodei o mundo inteiro, mais de 20 países, conheci tudo, fui para a Copa do Mundo, fui para a Champions League, eu estudei real estate que eu ia aplicar nos Estados Unidos, eu ia construir casa para vender nos Estados Unidos, estudei para fazer isso lá, fui até lá para comprar a casa, gravei para vocês aí, está no YouTube também, está nos Estados Unidos, mas eu acabei aplicando aqui no Brasil, porque quando eu comprei a casa da minha mãe, eu comprei a casa da minha mãe por um valor X e reformei essa casa para entregá-la nova para a minha mãe, no momento que eu reformei, a casa da minha mãe valorizou 500 mil reais a mais do que tudo que eu gastei, tipo, vamos supor, eu comprei ela por 10 reais, investi mais 5 reais de reforma, gastei 15, a casa foi valer 25 reais, falei, pô, no Brasil dá para investir nisso então, falei, pô, abri o meu olho, aí eu fui, comecei ali, comprei uma casinha aqui, comprei outra ali, comprei terreno, comprei isso, comprei aquilo e vi que no Brasil está uma crescente muito grande da parte imobiliária e como eu tenho um dinheiro em caixa, para mim é melhor, porque eu não tenho que pegar empréstimo com o banco, então para mim sai tudo mais barato, fui comprar um imóvel aqui, a mulher estava me pedindo 900 mil, é um terreno e a casa ela estava, vou colocar a foto aqui de quando eu comprei essa casa, a mulher me pediu 900 mil, que é o bairro mais caro daqui, é o melhor bairro que tem, só que eu tenho um dinheiro no bolso, falei 900 mil não, quer tanto aqui, toma agora no Pix, quer tanto? Ela tremeu as pernas, na hora falou, eu quero, mandei, peguei a casa, inverti, a casa está assim, já está quase pronta, está pronta na real, agora eu vou ganhar mais de 100% do que eu gastei, vocês entendem isso? Vou ganhar mais de 100% do que eu gastei, e isso é uma obra pequena, fora as outras obras grandes que eu tenho, então no Brasil eu vi que vale a pena investir em imóveis, e nisso eu tenho outras empresas também, tenho quatro empresas de outras coisas, que não necessita ter fama, igual imóvel, não precisa ter fama, eu compro, reformo e vendo, não tem nada a ver com ser famoso, com seguidores no Instagram, são mercados que tem cliente o tempo inteiro e não precisa de fama nenhuma, e foi isso que eu busquei, eu falei, não quero depender de fama, não quero ficar dependendo de Instagram o tempo inteiro, então vou buscar uma base sólida para mim e conseguir. É isso rapaziadinha, espero ter explicado aí para vocês, infelizmente, infelizmente não, felizmente, né, eu me encontro um pouco desvinculado da cena, mas mesmo assim, Tropa do Bruxo, muitos projetos da Tropa do Bruxo, quem fez foi eu, eu que montei, eu que gravei todo mundo, eu que juntei, eu que levei, comecei o projeto da Desgraça Gang, vários projetos que aconteceu dentro da cena, foi eu que fiz, ou eu estava por trás, e quando você vê muita ingratidão das pessoas, ou as pessoas tentando te rebaixar o tempo inteiro, porque você não quer seguir o mesmo caminho que elas, eu falei, pô, não preciso disso, porque se eu falar de questão de dinheiro, não vai dar para os caras, sinceramente, então eu falava, pô, não tem nada, beleza, você tem aí, não sei quantos milhão de seguidor aí, tá, a música estourar, mas aí, o que que você tem, o que que você conquistou? Nada, os caras só querem viver na gandaia, e eu tenho que ficar ouvindo besteira indireta de uns caras, de uns marmanjos que vivem igual adolescente, os caras vivem, os caras com mais de 30 anos no couro, 30 anos no couro vivendo igual adolescente, eu acho que tem 14 anos, que tem 15 anos, que está no tempo de escola, só quer pegar a menininha, só quer fazer isso, aquilo, daí, pô, não dá nem para, para se comparar, é por isso que, cada um está onde está aí, a gente, eu sempre conversei com os caras, falava, olha esses caras do funk, que estourou, ganhou milhões, fez isso, e hoje está duro, estourou, ganhou milhões, e hoje está duro, vocês estão no mesmo caminho, porque é só droga e puta, é só droga e puta, estão no mesmo caminho, ganhou dinheiro, fez fama, daqui a pouco está duro, dinheiro, fama, daqui a pouco está duro, porque não pensa no futuro, está preso, aí, eu falei, é melhor eu me desvincular, isso aí, hoje eu vivo uma vida muito feliz, uma vida tranquila com minha família, estou em casa, ou estou viajando pelo mundo, ou estou na roça, estou no sítio, sabe, estou, tenho meus carros, tenho minhas motos, tenho moto, pô, só de moto de trilha, tenho 200 mil conto de moto de trilha, tenho meu carro esportivo, tenho minha moto esportiva, tenho caminhonete para ir para a roça, tenho carro da mulher, tenho carro de família, tenho tudo, e se eu estivesse em São Paulo, mesmo que eu tentasse remar contra essa maré, de negatividade, que é lá, eu não ia viver a vida que eu vivo hoje, porque as pessoas que estão ao seu redor, vão te influenciar, sim, e é poucas que vêm para te influenciar para o lado bom, é poucas que vêm te influenciar, para te colocar para cima, então eu falei, tchau, bye bye, então é isso galerinha, vou voltar com os vídeos aqui no YouTube, deixa o like, se inscreva no canal, e tamo junto, valeu!